A realização das conferências de educação é uma importante conquista popular e está expressa no Plano Nacional de Educação e também no Plano Municipal. Em Balsas, a última conferência foi realizada em 2018. Agora, dia 19 de abril, irá acontecer a terceira Conferência Municipal de Educação. O secretário de Educação de Balsas, em coletiva, falou sobre esta conferência e a importância da mesma. Estamos aqui hoje, na CEMED, fazendo o lançamento da terceira Conferência Municipal de Educação. Essa conferência está prevista na legislação da educação municipal, onde ela acontece de uma forma para fiscalizar e acompanhar os trabalhos que são desenvolvidos na educação do município de Balsas. A cada dois anos é realizada a conferência municipal. A última se deu no ano de 2018. Pelo período pandêmico, não foi possível ser realizado no ano de 2020. E agora, no ano de 2022, nós estamos realizando essa terceira conferência. Essa conferência existe a participação de toda a sociedade, a sociedade civil, os setores políticos, como o legislativo, os setores econômicos, como os empresariados, os setores e demais ramos de uma sociedade que tem que participar de um plano de educação que rege dentro de um município. As conferências objetivam propor melhorias para a educação pública, a partir de discussões democráticas populares. Na conferência, a população em geral, que ajuda na transformação da educação, é convidada a participar. Dentre vários eixos, existem vários eixos tratados nessa conferência, aonde ela terá seu início, a partir das 8 horas da manhã, no auditório da Universidade Unibalsas, ela acontecerá com vários momentos, eixos discutidos dentro de uma conferência. Esses eixos, eles são desde as décadas de lutas, de conquistas sociais no ramo da educação, como também a questão dos diversos direitos e das justiças dentro do ramo da educação, o PNE, que é o plano que desenvolve a educação municipal. E, dentre outras, nós teremos palestras magnas, aonde serão palestras com a professora Sônia, renomada professora do Instituto Ikea, aonde irá trazer os seus conhecimentos como formadoras desse contexto social dentro de uma educação transformadora. Dentro da conferência, vários eixos e desafios serão trabalhados com o objetivo de, juntos, procurarem soluções para estes. Sim, essa conferência já vem para aprimorar, e vem para acompanhar todas essas diretrizes. Aquelas diretrizes que já foram, inclusive, estipuladas num plano de aplicação educacional, aquele que tem sua vigência desde 2014 até 2024. Então, isso estará acontecendo para que possa verdadeiramente ter esse acompanhamento se, de fato, a sociedade, a fiscalização está sendo feita dentro desse cronograma educacional. A conferência, que irá acontecer na próxima terça-feira, dia 19 de abril, está com as inscrições em aberto para quem desejar participar. Essa conferência se dará no dia 19 de abril, será no auditório da Faculdade Unimbalsas, aonde toda a sociedade civil, a participação política, a participação econômica, a participação social. É importante estar nesse momento, aonde haverá 300 vagas, aonde serão emitidos certificados a essas pessoas. Essas inscrições poderão ser feitas diretamente no site da Prefeitura Municipal de Balsas, aonde estará lá exposto um link para que cada pessoa possa fazer a sua inscrição e ser e apreciar essa terceira conferência municipal de educação.